Em 2004, no programa Cidade High-Tech, nós conversamos com Sasha, especialista em informática, que nos falou um pouco sobre um jogo lançado na época para testar placas de vídeo. Esse jogo aqui é um dos mais difíceis que tem, as fases dele são terríveis para a pessoa passar. Eu sou Castro Júnior e te convido para embarcar em mais uma viagem retrô com o jogo Far Cry. Ele se passa numa ilha daquela paradisíaca, tem uns monstros meio estranhos, misturado com metade humano, metade cachorro, e começa a misturar brincadeira. Ele foi desenvolvido por uma empresa que era para testar uma das placas de vídeo da época, que lançaram 9.500 da NVIDIA, que ela prometia ser a melhor placa da época de vídeo. Então eles desenvolveram só para fazer uma demo, para rodar as qualidades dessa placa. E ficou engavetado isso, depois que a placa foi lançada. Ela foi lançada com aceitação ruim, depois veio a concorrente que lançou as placas excelentes, e eles estavam ganhando. E esse jogo, depois de três anos, voltou à tona, com o ambiente todo daquele filme do Spielberg, do Jurassic Park, né? O Parque dos Dinossauros. O principal dele é a engenharia, que a gente chama engenharia, como ele é construído. Porque a partir dessa engenharia, surgem-se vários modes, que a gente chama. Que são o quê? O Counter Strike é um jogo desenvolvido em cima para jogar a partir do Half-Life, na engenharia do Half-Life. Então, para eu jogar o Counter Strike, eu tenho que ter o Half-Life instalado. Então, ele lança um jogo pesado, as desenvolvedoras de placa de vídeo vão ter que correr atrás. Porque está no mercado e o pessoal quer jogar. Eles querem jogar com qualidade. Então, eles vão atrás. Atrás disso vem o quê? Aí você vai melhorar um computador inteiro. Hoje em dia eu tenho aqui na minha máquina um giga de memória RAM, que isso aqui antigamente era para servidor. Até hoje tem servidor que tem isso, que eu tenho aqui. Então, hoje em dia eu tenho um giga, a minha placa tem uns dois cinco meias de memória, um HDMI de 120 e aí vai, né? A estrutura dele foi feita para jogo, para placa de vídeo pesada. Placa de vídeo que aguenta todo tipo de tecnologia, né? Aqui eles criaram um jogo que eu estou andando na floresta e aparece a lua, a luz da lua refletindo onde eu passo. Olha aqui, ó. Agora, então, esse jogo aqui, o principal é a engenharia do jogo e a inteligência artificial. O que é que é inteligência artificial? Eles criam animações muito próximas do ser humano e que agem como um ser humano. Eles têm reações animais. Então, o que é que acontece isso? O jogo fica muito mais difícil e mais inteligente, né? Se uma dessas coisas encontra a validade antes de você, ela está morta. Certo, eu estou indo. Esse jogo aqui é um dos mais difíceis que tem. As fases deles são terríveis para a pessoa passar. Então, às vezes, o cara tem cara que desiste logo e não joga mais. Ou então, ele procura o quê? Os caminhos mais fáceis, né? Porque tem alguns códigos, comandos que deixam ele invencível, que ele vai voando, passa por os adversários, porque ele já não consegue jogar aqui, né? Ele mistura a coisa de espinhão. Você pode ver uma pessoa pelo calor, outra vermelho. Todo jogo, ele serve de... É uma realização que você não tem na vida real, né? Ele está aqui com uma parte virtual, mas quando você está aqui dentro, ela se torna real. Então, você acaba esquecendo de tudo, né? É um lazer, né? Que não tem como explicar. Só para quem joga, quem gosta, né? E muita adrenalina também, né? Não tem jogo para mim melhor de gráfico, engenharia e inteligência artificial hoje no mercado, né? Quem gosta de game tem que testar, tem que jogar, né? Com um bom computador, uma boa máquina, né? Para você poder aproveitar toda a qualidade do game, né? Então é isso aí, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve e ativa o sino das notificações. Um grande abraço e até o próximo.